E aí gente, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo com uma receita que eu particularmente sou apaixonada Carne de panela Eu tenho várias histórias pra contar pra vocês sobre carne de panela, mas é aquela coisa de vó mesmo Aquela coisa de casa de mãe, casa de vó Quando você vai, aí tem aquela carninha com gosto de cobertor, sabe assim? Porque nem gosto de comida quentinha, eu sempre falo que eu gosto de uma comida quentinha E carne de panela é uma coisa que eu tentei fazer muito na minha vida, né? Eu já experimentei algumas receitas, até que um dia eu tava fazendo um curso de culinária Encontrei uma culinarista chamada Mara Salles, que é maravilhosa E perguntei pra ela como é que ela fazia carne de panela E ela me ensinou do jeito mais fácil desse mundo Sim, é muito fácil E eu vim aqui ensinar isso pra vocês, todas as minhas dicas E as da Mara Salles, claro O que a gente vai usar? Vinagre, um dedinho, umas duas, três colheres de sopa de vinagre Óleo, também umas duas, três colheres de sopa Carne, aqui tem mais ou menos 500 gramas de carne Pode ser, colchão mole, colchão duro, músculo, patinho A carne que você quiser, porque a carne é sua, você faz com a carne que você quiser O que eu vou ensinar é como fazer Pimentão, um pimentão Eu ensinei, vocês vão ver, de como limpar o pimentão Porque é aquela pelinha branca e as sementes que às vezes deixa a gente um pouco indigesto Lembrando dele, sabe? Eu odeio ficar lembrando do pimentão Eu gosto de lembrar do prato inteiro Dois tomates, cortados em cubos grandes Uma cebola, cortada em cubo grande também Cenourinha, piquei ela em cubos um pouquinho menor Porque a cenoura é uma coisa que demora um pouco pra cozinhar Salsinha, cebolinha, um punhadinho de cada uma Alho, dois dentinhos de alho E é isso, voilà Sal, pimenta e aí o tempero a gente vai pelo gosto Vamos começar com o que? Com o nosso vinagre Um pouquinho de óleo E a nossa carne Ela não tem tempero nenhum É só isso mesmo, gente É carne, vinagre, óleo e ponto Não vai sal, não vai pimenta Não vai água É, é estranho, mas vai dar certo Vocês vão entender O que a gente vai fazer com essa carne? Esperar ela refogar? Não, a gente não vai esperar ela refogar A gente vai fechar a panela de pressão E esperar o cheiro de queimado Mas não é cheirar a queimado também Vai começar um cheirinho de queimado Você vem e abre a panela de pressão, entendeu? Não precisa ter medo de usar a panela de pressão, gente Ela não vai explodir A panela de pressão não explode fácil assim Isso acontecia na época da nossa vó, entendeu? Hoje em dia é muito mais fácil usar a panela de pressão Não quer tirar a pressão, bota ali embaixo da torneira Bora, a panela de pressão é uma salvação na cozinha Eu sei que você não tá sentindo daí Mas tá todo mundo sentindo daqui Não tá, gente? Vou o quê? Desligar a panela E vou tirar a pressão da minha panela Aqui na minha panela é fácil Eu só vou fazer assim E agora eu vou fazer isso Se a sua panela for aquela mais tradicional Levanta o coisinho que sai Ou se não põe embaixo da água Ou se não, só desliga e espera que ela sai Demora um pouco mais, mas ela sai Gente, depois você faz um arrozinho Assim, fresquinho Sabe arrozinho branco, delicioso Pra comer com o caldinho da carne de panela Vou mostrar pra vocês A intenção do cheiro de queimado na panela Tá vendo esse queimadinho do fundo? É isso, gente É isso que vai dar o sabor maravilhoso Da nossa carne de panela Fez isso Deixa eu soltar ela aqui um pouquinho Ela não grudou A gente vai colocar as nossas cebolas Cortadas em cubos grandes Tomate Tudo junto, gente O nosso pimentão A nossa cenoura E o nosso alho Milena, você não vai colocar água? Claro que não A gente vai deixar que os legumes soltem a própria água Muito cremoso Junto com o nosso queimadinho de fundo de panela Fecha a panela de pressão E aí, gente Assim, pegou a pressão Começou a fazer Corta 5 minutos E desliga E tá pronto Pegou a pressão 5 minutos Aqui já foi Não colocamos sal Olha a pessoa que lembra do sal Então aí, a gente faz o que? A gente tempera aqui Porque o sal, pra gente não errar É sempre bom colocar depois Porque a carne já pegou o sabor De todos os temperos Do bimentão, do tomate, da cenoura Mamão de sal, tá, gente? Assim, ó Uma pitada grande de sal Sou uma pessoa um pouco salgada, às vezes, tá? E aí o tempero vai da sua preferência Você quer colocar pimenta, você coloca Você quer colocar erva, você coloca Pode colocar um pouquinho de páprica Se você quiser, às vezes Calabresa E aí pra finalizar Pra ficar um prato assim Bonito de ser servido A gente pega cheiro verde Salsinha e cebolinha Dá uma caprichada, assim E tá pronta a nossa carne de panela Faz um arrozinho branco Uma saladinha Temos um almoço, gente Em quê? Em 30 minutos Se inscreve no canal Pra receber notificação De quando tiver um vídeo novo Mas toda semana a gente vai tá aqui, tá? E se fizer Por favor Entra lá Tira foto Me marca no Instagram Eu vou adorar acompanhar vocês Até mais!